Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo muito especial de subsurfs, dessa vez pra gente analisar um suposto novo detalhe, um novo som que tá tendo no gameplay e muita gente tá vindo me falar sobre isso desde a atualização passada de Underwater. A galera já tem falado, Marcelo, faz aí um vídeo, repara certinho que tá tendo um som muito especial e diferente do subsurfs. É um detalhe que pra você notar ele tem que vir aqui e desativar a música do jogo. Desativei aqui então, agora vamos ter apenas os efeitos sonoros. Sabe, quando você pula, pega um poder, essas coisas. E vamos notar então no gameplay, eu vou até deixar o volume do jogo mais alto quando eu puder mostrar esse barulhinho pra vocês. E a galera falou que tá rolando, eu não lembro se eu cheguei a reparar ele ainda, viu? Mas eu não cheguei a desativar o som só pra notar isso. Então vai dar pra notar bem aqui com vocês, eu imagino. Bora lá? E depois você comenta se você já conhecia esse somzinho novo no subsurfs que surgiu em Underwater 2024, tá? Vamos lá, bora. Eu vou aqui com o Jake e a pranchinha padrão, mas eu não quero usar prancha porque esse som a galera me avisou que ele acontece quando você usa o tênis, sabe aquele super tênis? O poderzinho que a gente tem aqui no... Onde é que, cara, sempre uma bagunça eu fico aqui, melhorias. O samba mudou tanto assim que tipo, eu nem mexo nessas coisas de melhoria e tal. Faz tanto tempo que minhas melhorias já estão feitas já tem anos que eu já nem lembrava onde é que tava. Mas tá aqui, ó. Melhoria do super tênis, né? Então esse super tênis aqui você tem que usar ele e aí você sobe num vagão. Aí a galera falou que dá um som bem diferente. Vamos conferir? Bora. Vamos lá. Vamos iniciar aqui, beleza. Deixa eu ativar isso aqui já, só pra gente ir ganhando com um pouquinho de pontuação a mais. Beleza, aqui normal. Eu vou até deixar o som do jogo um pouquinho mais alto, galera, já que agora... Ó, vou deixar aqui no meu gravador de vídeo aqui um pouquinho mais alto. Então talvez minha voz fique... Ah, se bem que a minha voz ela faz com que o som do jogo diminua, né? Então vamos lá. Tem que pegar o tênis, beleza? Vamos lá. Vamos aqui. Nossa, é tão estranho jogar o Subway sem música, cara. Sem a trilha sonora. Nossa, é muito estranho, mano. Creio. Alguém aqui joga o Subway Surfer sem o remix? Sem música, gente? Comenta aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, quando você tem algum detalhe novo no jogo, alguma curiosidade, vocês querem continuar trazendo vídeo assim? Ah, não precisa estar de tênis, não. Mas talvez com o tênis fique mais alto. Bom, peraí, peraí, peraí. Em cima dos vagões. Ó, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí, já não esqueça. Galera, eu vou deixar bem mais... Eu vou, na verdade, me mutar aqui, tá? Vamos ouvir, beleza? Ó, em cima dos vagões eu notei que dá pra ouvir bem isso aqui. Se liga só, vou deixar bem alto o volume do jogo. E aí, eu vou deixar bem alto o volume do jogo. Galera, vocês viram? É um somzinho metálico, não tinha isso. Antes era o som de passos normais, agora dá um somzinho tipo como se estivesse pisando no metal. Eu tô curioso pra ver com o tênis, que a galera me falou muito de usar o tênis. Talvez fique um barulho mais alto e mais evidente. Outra coisa que eu não sei se tinha, galera, já tinha esse som do imã? Ou é novidade também? Tipo, surgiu recentemente que você ouve um barulhinho tipo... Sabe, um negocinho assim? Parece fazendo um barulho de que tá puxando algo mesmo, sabe? Ó, eu tenho efeitos sonoros, acabei de fazer aqui. Nossa, eu não era pra pegar o imã de novo. Bom, eu não queria pegar o imã de novo, porque sem o imã, daí acho que fica mais fácil de ouvir. Tira o barulho do imã, vai atrapalhar, isso vai ficando moeda pior ainda. Então, ó, não quero pegar o imã. Cara, eu quero um tênis. Só porque eu quero mostrar o negócio, aí não aparece mais o tênis, pô. Na moral, o que que é isso? Aí agora não aparece. Deixa eu só abaixar um pouquinho o ângulo do jogo, que talvez esteja alto demais aí pra vocês. Beleza? Vamos lá? Bora lá. Só porque eu quero mostrar, mano, aí não aparece o tênis. Pô, bicho! Um tênis, por favor. Ó, o 2x aqui, beleza. Olha só, olha só. Vocês ouviram ali? Mas vamos lá, galera. Eu quero achar um tênis, pô. Cadê um tênis novo? Virou crime, pegou um tênis. Pô, mano. Só porque eu quero mostrar pra vocês, aí não aparece um miserável de um tênis. Caraca, é um dos poderes que... Ah, não, véi. O jogo tá... Ô, na moral, o Zubzurv, você tá me ouvindo? O Zubzurv, ele tá captando o que que eu tô falando aqui, né? Ele tá me zoando. Ah, ele quer pegar o tênis pra mostrar ali? Não, hoje não. Mano, como que não aparece um... Ah, não. É brincadeira, é pegadinha. Ah! Toda partida aparece tênis o tempo inteiro. Tanto que eu sempre, tipo, uso uma prancha com poder de pulo. Não tá nesse momento uma assim, mas uso prancha com poder de pulo, tênis. Então eu sempre tô com o pulo alto ativado, porque nunca dá tempo de acabar o tênis, porque eu já ativo a prancha e tal. E daí eu já acho outro tênis no caminho. E agora não aparece? Mano, existe tênis ainda nessa programação? Porque não tem, cara. Como assim? A gameplay já tá com quantos minutos aqui, bicho? Cinco minutos de gameplay aqui e não tem um... X-grama de um tênis. What? Ah, não, bicho. Meme já. O jogo tá de sacanagem. Não, eu não vou nem fazer corte, porque eu quero mostrar pra vocês aqui como é que funciona o esquema mesmo, assim, as coisas. Como é que é... O subsurf me adora mesmo, gosta demais de mim. Porque não pode, mano. A hora que eu quero mostrar... Ah, não, peguei o Ima! Eu já pensando. Eu vou pegar, porque vai que eu não pego aquilo ali, é um tênis. E daí vem o Ima. Eu não quero o Ima, porque o Ima vai atrapalhar o barulho. Desgrama! Mano, cadê? O tênis. Mano, não, beleza. Não tem mais tênis. Tiraram o poder do tênis. Beleza, tiraram, galera. Não tem mais. Vazou. Não existe mais. Foi removido do jogo. Primeira mão aqui pra vocês, esse vazamento. Ah, não. Era um Ima de novo. Quase que eu pego. Eu já tava com medo, porque eu pensei assim. Já vai que eu não pego. E é o tênis, né? Mano, ah, não. Não tem tênis. Não, beleza. Ô, galera. Não tem tênis nessa atualização? Só um aqui, ó. Até me confundi tudo pra falar aqui. Falei tudo errado. Não tem tênis nessa atualização? Olha lá. Ah! Até que enfim um tênis. Agora eu vou me mutar. Vou aumentar o volume do jogo. Caraca, mano. Seis minutos pra achar um tênis no jogo? O que que é isso, cara? What the... É isso, cara. É isso, cara. É isso aí galera, realmente Eu não sei se é impressão minha, por favor me cogite se estiver errado Mas parece até que é um pouco diferente Não é só a questão do quão alto ficam os passos em cima do vagão Parece que tem um som um pouco diferente quando o Jake está andando com ou sem o tênis Parece que com o tênis é uma pisadinha diferente Vocês também acharam isso? Parece que o barulhinho da pisadinha do Jake ali é diferenciado Deixa eu baixar o volume de jogo e colocar nos níveis normais Parece que é diferente, vocês concordam aí? Ou não, é só coisa na minha cabeça Vou analisar mais esse off, viu? Interessante Então um novo som adicionado no subsurface Galera, o próximo vídeo de curiosidade que eu tenho que fazer pra vocês É uma outra parada que quase ninguém está ligado A galera já veio me avisar, mas a maioria das pessoas não sabe ainda Que é um segredinho nessa nova versão do samba Que surgiu aqui no samba clássico, tá? Então se segura que o próximo vídeo vai ser mostrando pra vocês aí Um segredinho vazado especial aí pra vocês, beleza? No subsurface clássico e que deve funcionar nas próximas versões também Galera, gostou do vídeo? Tascou o like O que você achou dessa nova adição aí, desse novo somzinho? Descobriu? Com quantos anos você descobriu que tem agora Um som de passos em cima do vagão metálico? No subsurface, eu descobri com 30 anos em vocês Tamo junto galera, até mais Lembrando, live toda semana, às terças e no fim de semana, hein? O horário certinho, vocês podem ver no banner do canal Ou participando do Discord que está na descrição Tamo junto galera, até mais e... Boaim! 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 Legenda por Sônia Ruberti